Olá gente, tudo bom com você? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag que é 50 perguntas em 5 minutos vamos ver se eu consigo e o Miguel vai me ajudar fazendo as perguntas e espero que, né, faça as perguntas rápido, né, porque o tempo conta quando tá fazendo as perguntas mas tá louco, vamos, 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 tá, peraí, tem que, ele tá com um cronômetro no celular dele de ir contando 5 minutos pra ver se eu vou conseguir fazer as 50 perguntas no tempo certo vamos ver foi? foi! começando em 3, 2, 1 o que você odeia em você? meu nariz peso? 52 não, 62 se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, você iria ir por quê? ai meu Deus Maldivas porque eu acho lindo a última coisa que ah, você não respondeu por quê? porque eu acho lindo a última coisa que te fez chorar quando o Mimio ficou doente? se você pudesse voltar no tempo, o que você mandaria? nada eu não vou morrer sem? viajar pra fora do país quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? depende de pra onde eu vou eu posso ficar calma, cara eu vou ficar pronta em 15 minutos como eu posso ficar pronta em 3, 4 horas depende de pra onde que eu vou último lugar que você estava? mercado? é, comida favorita? pizza? comida que você não come de jeito nenhum? buchada? música do momento? música do momento? ai meu Deus eu não sei, eu não estou assistindo nenhuma música que música fala música? será? desce para a sítio? desce para a sítio? não tenho textos uma música eu não sei que eu estou assistindo nenhuma música desce para a sítio? eu não vou perdendo meus óculos uma frase Uma frase, uma frase, é frescura ter frase, essa é a frase, uma frase, vai dar tudo certo. Último show que você foi? Acho que foi do Lua Santana, né? A gente foi. Última mensagem no WhatsApp? Mensagem no WhatsApp, mensagem sai, não sei o que é. Da Glaucia. Última vez que se estressou? Antes da gente gravar esse vídeo. Tira uma selfie, mostra pra câmera? Caralho, não sei se... Demora de celular lento? Tirei um minuto. Mostra, mostra. Não tá vindo. Mostra. Tá, uma música com a palavra amor? Amor. Nossa, que foda. É do Boré, eu não sei cantar. O que é feio, mas é mostrar que bonito. Slide. Mas o que é eu, né? Mostra a última foto do seu Instagram. Última foto do Instagram? É. Ai meu Deus, o teu é não, tá bonito? Vamos. Deixa a foto do Instagram, aqui. Tá bom. Vai. A frase que sua mãe sempre fala. Ahn. Eu avisei. Tá louca, Dria? Ou... Tá, tá bom. Vai. Eu estou... Eu estou... Sem dinheiro. Eu sou... Eu sou... Eu sou ansiosa. Eu quero... Eu quero... Eu quero... O que que eu quero? Ser rica. Ser feliz. Ser imortal. Eu quero ser imortal. Nossa, que bombeira. Vai, vai. Ser amigo é? Ahn. É estar presente nos momentos bons e ruins. E falar merda um pro outro. Não, eu me li. Quando você morrer. Quando eu morrer vou estar morta. Vai, outra. Um livro. Um livro? Nunca li livro. Vai, outra. Um filme. Um filme. Curioso casa de Benjamin Bolton. Um momento é cumprido de qualquer jeito esse ano. Ahn. Vai. Ai meu Deus do céu. Vai. Ser uma vida mais saudável. Vai. Queria ser uma formiga para? Ahn. Nunca quis ser uma formiga, mas... Calça. Passar embaixo da porta. Calça vestida. Calça. O que te faz feliz na TPM? Chocolate. Seja feliz ou... Morra. Queria ser? Queria ser? Queria ser? Queria ser. Queria ser imortal. Ter super poderes. Queria ter? Super poderes. Se eu fosse homem, mulher... Se eu fosse homem? Me geraria em pé. Uma pessoa que você queria conhecer principalmente? Ahn. 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 Anitta. Ahn. Cerveja é? Bom. Na noite passada. Sonhei com você. É. Queria ficar horas. Vendo vídeos no Youtube. Uma carreta. Uma careta. Uma careta. Uma careta. Uma careta. Tá. Nossa, fiz mais que uma, meu Deus. Seu lema? Seu lema? Meu lema é... Vai dar tudo certo sempre. Tentar nunca desistir. Morre de medo. D? Barata. Daria tudo para? Daria tudo para? Daria tudo para... 30 segundos. Ahn. Ahn. Ai meu Deus. Daria tudo para ter um Mib assim de sempre comigo. Seu maior defeito e que é uma grande qualidade. Não sei todos os meus defeitos são defeitos. Sua maior qualidade que é um defeito. Ahn. Qualidade que é defeito. Eu sou muito... Me ama demais. Você quer ficar muito tempo comigo. Deixa eu falar. Eu sou muito... Minimalista em algumas coisas que não tem nada a ver. Uma blogueira que você admira as três qualidades dela. Miguel. Ahn. Blogueira. Blogueira. Ahn. Ai não morri. Fica bom tempo. Tá. Eu te dou a próxima de 15 segundos porque eu falei no teu lugar. Vai. Determinado, carinhoso e focado. Tá. Que horas são? Ahn. 14h28. 5 palavras com letra V? Vaca. Vassoura. Vagalume. Valeria. Valentina. Indica uma pessoa para essa daí. Miguel. É. Tá bom então. Foi. Meu Deus do céu. Se Miguel tivesse falado tanto, tivesse mais realmente feito só as perguntas no dado. Taco? Eu teria conseguido com certeza. Desculpa, coração. Não, não. Eu não me seguro. Por que por que eu não me seguro? Eu não me seguro. Eu não me seguro. Perdei? Não. Não perdeu não. Eu perdi por causa de ti. Mas então. Foi por causa de mim não por causa de ti. Então tu não perdeu. Mas eu ainda assim perdi. Não perdeu. Eu não fiz no segundo minuto. Quem que tava no segundo minuto saiu. Tu vai fazer essa tag no teu canal? Eu não. Vai sim. Vai fazer o canal. Daí eu gravo pra ti e te faço as perguntas. Daí só pra eu te atrapalhar e tu não conseguiu fazer um segundo minuto também. Pode ser. Então tá. Ele vai fazer no canal do Miguel? É. É, ué. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser ir fazer essa tag eu achei bem legal. É meio... Ah, é meio estressante de fazer isso porque eu sou um pouco competitiva. Eu gosto de fazer as coisas no tempo certo. Tanto mais rápido, mais sem banana. Conseguir fazer as coisas no tempo certo, né? Às vezes os problemas técnicos ficam aqui. Né? Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo. Tchau!